No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio muito divertido aqui no mundo dos animes E esse desafio consiste em eu sobreviver usando apenas modos de Kimetsu no Yaba Demon Slayer E aqui nessa área eu tenho o Akaza, que é um lua superior E também tenho o Rengoku, que no caso é o Hashira do Fogo Porém eu quero fazer um desafio melhor ainda Até porque eu já tenho quase todos os modos feitos E também tenho alguns itens que podem ajudar no craft Mas o desafio que eu quero fazer é que eu não posso usar nenhum personagem que eu já fiz E nenhum drop que eu já tenha A primeira coisa que eu tenho que fazer é derrotar muitos personagens Pra eu estar conseguindo pegar o drop deles Até porque eu preciso dos itens que eles dropam pra eu conseguir fazer o meu primeiro personagem Bom rapaziada, depois de muito tempo farmando foi isso daqui que eu consegui E vamos ver se eu já consigo estar fazendo um personagem Que no caso é o Rengoku Tá, eu vou ter que fazer 4 desses fragmentos aqui Primeira parte já tá feita E agora eu tenho que fazer essa energia Uh, eu preciso derrotar 4 Rengoku galera É, eu não estava contando com isso Então eu vou ter que sair assim, sem personagem E tentar derrotar os Rengoku que fica por aí Tá, isso daqui realmente vai ser um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo galera Como eu tenho 164 de vida Eu tenho fé que eu consigo estar derrotando ele Achei ele aqui na frente galera Tá, tem que ver se eu consigo derrotar ele Ele tem 100 de HP E é um pouquinho poderoso Tá, ah, dá pra eu derrotar sim Dá pra eu derrotar muito fácil galera Se liga, já foi derrotar aqui E já vou pegar a chama Nossa, ele já dropou todas Calma aí que ele já dropou todas E meu Deus, ele também dropou algo bem legal galera Se liga nessa capa que ele dropou do Rengoku galera É muito forte mano A real não é que ela é muito forte né Ela vai me proteger um pouquinho mais A primeira coisa que eu tenho que fazer são essas orbs aqui Agora eu faço a orbe de fogo E pra fazer o Rengoku Ah, tá faltando pouca coisa galera Fazendo só mais alguns fragmentos Eu já consigo estar fazendo o primeiro personagem Que é o Rengoku E se liga galera Vamos colocar ele aqui pela primeira vez Toma, nossa Ele já vem com uma espada bem forte Ó, mas vamos testar os ataques dele ó Esse daqui é o ataque 1 Tá, é da hora Vamos ver o ataque 2 Uh, esse daqui é bem poderoso hein Ó, esse daqui eu acho que é o mais forte dele galera Solta o tigre Uh, beleza Consegui derrotar ele E vamos ver esse daqui Tá, é Esse ataque aqui é bem forte Mas não é bom usar ele não galera Ficou atravessando um monte de coisa Nossa, é o ataque final dele Meu Deus do céu Ai que susto seu doido Cara, infelizmente eu estrago em sua casa mano Ah é? Olha pro seu ame aranha Não, é sério Foi sem querer Eu tô tentando acabar com isso Olha pro seu ame aranha Não, não, não Não, não Por favor Foi sem querer Por que o meu ame aranha ficou preto? Cara, você vai entender Mano, desculpa mano Me perdoe Mas você vai ter que se despedir da sua casa mano Por que? Olha lá pra ela Foi sem querer mano Eu juro pra você mano Foi muito sem querer Foi muito sem querer Foi muito sem querer eu juro Não tem como apagar esse fogo Meus heróis Meus animes Você perdeu suas personagens? Socorro Não, não, não Te ajuda Pega, pega, pega Nossa Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Acho que eu peguei todos Calma, calma Cadê meu rei goku? Meu Deus Cara Foi sem querer Eu morri Pô, meu Deus Eu morri Pô Gabi, você me perdoa mano Sem querer eu estraguei a sua casa Eu perdi o rei goku Não, rei goku Tá ali em cima Tá ali em cima Peguei Nossa Gabi, você me perdoa de verdade Cara Meu Deus Nossa, velho Você não fez isso né Não, não fez sem querer Cara, eu juro Você sabe o tanto Que eu demorei pra construir essa casa? Cara, mas Olha Você viu o quanto que eu te dei? Tem mais de mil reais Não, não, não Por favor Não, não se pagar mal com mal Cara Por que você tá fazendo isso? Ah, cara Ah não Você meteu o louco, mano Não, eu quero saber Tchau Eu fiz sem querer, cara Não quero saber não Tchau, tchau É nóis Fui Ah, galera Que cara, otário Eu fiz sem querer, mano Eu não fiz por querer Nossa, ele estragou a minha casa, mano Nossa, que otário, cara Que otário, galera Eu vou ter que tirar essa craft table daqui, mano Eu tenho que salvar ela Pelo menos isso Bom, uma coisa vocês viram Eu não sei controlar o rastro das chamas, mano Então agora eu vou ver como se faz o Akasa Pra fazer o Akasa Tá faltando o olho do Akasa Hum, e esse sangue aqui que eu já consigo tá fazendo Pronto Agora tá faltando só mesmo o olho do Akasa E eu consigo esse olho do Akasa Indo atrás de orbs Porque fazendo um orbe pode tá vindo um Akasa corrompido E derrotando esse Akasa corrompido Eu consigo tá pegando os olhos do Akasa Bom, rapaziada Então eu vou ter que ir atrás do Akasa corrompido Ou algo bem melhor pode aparecer Que no caso é esse Rengoku Porque se eu pegar a missão do Rengoku Eu tenho que lutar contra uma Akasa E a recompensa de eu derrotar esse Akasa É ganhar justamente o olho dele Cara, então já vamos aceitar esse combate aqui, mano Rengoku versus Akasa Aqui no mod, mano Espero que eu consiga ganhar Pelo menos no Mine... Uh, ele já tá usando o Kekijutsu dele aqui Você vai... Eita, desequipei sem querer Pronto, você vai tomar, filho Mas você vai tomar ele muito Beleza Vou tentar atacar esse Akasa aqui com o máximo Mas pelo que eu tô vendo O Rengoku não dá muito dano Na mão Acho que ele não é tão bom de dano na mão, não Nossa, o Akasa é muito poderoso na mão Toma Tá, eu vou tentar então com poder Tá, com poder tá dando certo, galera Nossa, com poder tá dando muito certo Olha o dano que eu tô arrancando do Akasa Tá, eu não tô vendo ele Se eu derrotar ele e o olho dele pegar fogo é um problema Ah, boa Isso não vai acontecer porque ele tá aqui Nossa, ele vai cair na caverna Olha que miserável Você jogou na caverna comigo, mano Beleza, galera Eu tô aqui na caverna com o Akasa Mas ele já foi derrotado E consegui pegar o olho do Akasa Agora só tem que arrumar um jeito de voltar pra minha casa, né, mano Porque o Akasa me derrubou muito longe É, galera Eu esqueci que eu não tenho mais casa Mano, aquele Gabs é um miserável, cara Na moral, velho Mas enfim Vamos ver se eu já consigo tá fazendo o Akasa E prontinho Consegui fazer o Akasa Deixa eu só guardar aqui os meus itens, né E vamos tá testando aqui o Akasa Uh, ele já tem um ataque aqui que é bem bonito Ó, vamos ver E toma Também tem esse ataque aqui Nossa, o Akasa é bem poderoso, galera Tem esse ataque E tem esse daqui Ah, esse me bufa E eu fico, é Eu fico bem mais forte Cara, eu acho que o Akasa Aqui nesse mod até então Ah, mano Esse cara só tá fazendo merda lá, velho E sim, galera Nessa Adam até então O Akasa é mais forte que o Rengoku Mas eu acho que tem uma forma melhor De testar esses poderes Então você que tá assistindo o vídeo Ainda não sai Que eu vou tá testando os poderes do Akasa E do Rengoku fazendo uma luta E eu sei que isso daí é algo Que vocês vão gostar de assistir Mas antes de tudo, galera Eu quero mostrar pra vocês O inscrito que vai tá aparecendo Aqui no nosso cantinho dos inscritos de hoje E o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje É o Bruno Henrique Que fez esse desenho aí Do Crazy M7 Transformado do Super Saiyajin E dando um mega soco Muito obrigado, Bruno Henrique Pelo seu desenho Eu gostei muito Então tamo junto, cara E pra aparecer no cantinho dos inscritos É bem fácil Tem duas formas Uma delas é você sendo membro aqui do canal Sendo qualquer tipo de membro Você vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos E vai ter a sua placa colorida E a segunda forma É você me seguindo aí no Instagram Que tá aparecendo agora aí na tela E me mandando um desenho Sobre a série que você quer aparecer Se você quiser aparecer aqui Nessa série de animes É só fazer qualquer tipo de desenho Que vocês vão tá aparecendo aqui Bom, agora vamos pro nosso desafio final Meu Deus do céu O que aquele cara tá fazendo Eu não sei Ô seu cara maluco Então, cara Eu quero fazer um desafio pra você Tipo, a gente vai fazer Desafio Duas batalhas Só que só pode usar Ou o Rengoku Ou a casa E quem acumular mais pontos Que no caso, se vencer duas Vai ser o melhor Aqui de Kimetsu no Yaba O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia Mas calma aí Deixa eu só fazer um negócio aqui Antes Cara, eu vou deixar você aí Na água aí E já Meu Deus do céu E eu já vou indo lá pra arena E meu Deus Você tá destruindo todo mundo, cara Eu nunca mais deixo esse cara Entrar em algum mundo meu, galera E aí, parceiro Você tá pronto? Eu estou mais do que pronto Ah, eu também tô Deixa eu só derrotar esse Oni aqui Ih, você nem tem a capacidade De derrotar um simples Oni Ah, então vamos aí Que eu vou derrotar você Que é um Lua Superior, seu otário Então tá valendo Nossa, toma Toma isso aqui então Toma Você errou Nossa, mas você errou rude Beleza Ai Ah, esse ataque aqui não Ah, então você vai tomar Você vai tomar a tapa aqui, ó Beleza Nossa, você tá muito rando Você tá muito rando Eu não sei o que tá acontecendo, cara Eu não sei, eu tô chegando nada Nem eu sei Ai, achei você Toma Nossa, Gabs Mas você tá apanhando, hein, Gabs Toma Toma Vem, vem agora Vem na porrada, vem Na porrada? Eu vou Você tem coragem? Então toma aí Toma 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 aí Você tá muito rando Você tá muito rando Você quis ir pra porrada, tá? Eu tenho uma espada, cara Eu tenho meu poder aqui Toma Cadê? Eu não sei usar mais uma casa, cara Nossa Ah, eu tô sem energia Tá explicado Eu tô sem energia Toma Ai, Gabs Não se preparou o suficiente E o primeiro round eu venci, amigo Pronto, Gabs Tá valendo Só que antes de tudo Eu já vou começar desse jeito aqui, ó Ah, é? Vem para cima Me bufei Vem, se você tiver coragem Vem, se você tiver coragem Vem, vem Vem Toma aí, ó Você não tem coragem Nossa, que dano, hein Que dano Toma Toma Nossa, cara Meu Deus Cadê você? Tô aqui, ó Você tá debochando da minha cara Ah, eu odeio esse ataque, mano Toma, toma, toma Eu odeio esse ataque Eu odeio esse ataque Eu sabia Eu odeio esse ataque Nossa, eu não tô enxergando nada Ah, eu sei Eu sou o Rengoku É muito mais difícil de jogar PVP contra o Rengoku do que contra uma casa, mano Isso eu acho que isso é meio óbvio, né? Nossa Mas e o dano na mão, tá como? Seu dano é bem forte, mano Esse é o problema, cara É que eu me bufei, cara Toma Nossa, mano Você dá muito dano, véi Vem O complicado é que eu tô sem energia Eu preciso carregar minha energia Você pode dar uma licença? Não, muito obrigado por avisar que você tá sem energia, cara Ah, então você vai tomar aqui agora Vem, vem, então Vem, vou te combar Toma aí Ah, que lixo Vai ficar usando combo aí É, você não vai carregar essa energia aí? Tô carregando Tá mesmo? Ah, você não subiu, mano Deixa eu carregar minha energia Sai daí, tio Deixa eu carregar minha energia Ah, mano, olha isso, mano Bicho, cara Ai, agora você vai tomar Então vem aqui Toma, vai Toma 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 Ai Nossa, acho que eu vou perder agora É, Crisão Nossa, eu acho que eu vou perder muito Ai, nossa, mano Você dá muito dano na mão Esse é o problema, véi Vem, vem, vem Deixa eu te falar de cheio das coisas aí, ó Ah, mano Será que você usou isso aí Só pra eu não ficar enxergando, mano? Óbvio Eu sou sujo Eu não tô enxergando nada Ai, meu Deus Nossa, mas você tá tomando muito, mano Calma Mano, se eu ganhar as duas, Gabi Eu vou falar que eu joguei muito bem Porque eu não tô enxergando nada Ah, mas você tá com muita vida Mano, pior que eu tô ainda Nossa, mano Eu acho que, bom Aconteceu uma coisinha com seus efeitos, né? O quê? Acabou meus efeitos? Ah, o do buff eu acho que sim Nossa Então deu ruim total Me bufei de novo Não Mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu tô com 14 de vida Ai, nossa É muito mais fácil jogar com o Rengoku E eu tô com 80, meu Deus É, é muito mais fácil jogar com o Rengoku Ah, boa Você ganhou usando o Rengoku E eu ganhei usando uma casa, mano Não, você usou o Rengoku Você ganhou com o Rengoku também Tá, eu fui meio burro, mano Parte, Gabs Valeu aí por desafio Valeu, mano E eu vou te dar um presente, cara Que presente? Não, me dá Me dá um diazinho Só pra te dar esse presente, tá bom? Não, demorou Eu confio em ti, mano Valeu Bom, a gente se vê amanhã Bom, rapaziada Desse jeito aqui Eu sobrevivi no mundo de animes Usando apenas as coisas De Demonstrate Meto Sonoyaba E agora eu tenho mais dois personagens Que é o Rengoku E o Akaza E pra zerar esse mod aqui Só tá faltando fazer duas coisas E eu tô ficando cada vez mais ansioso Pra fazer elas E eu tô ficando cada vez mais ansioso